Alimentos que ajudam a regular a tireoide e alimentos que podem desregular a tireoide. A tireoide é uma glândula que regula a função de órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela produz os hormônios T3 e T4. Dessa forma, garante o equilíbrio do organismo. A glândula possui forma de borboleta, com dois lobos, e se localiza na parte anterior do pescoço. Quando a glândula não funciona corretamente, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente, que se chama hipotireoidismo, ou hormônios em excesso, hipertireoidismo. Nos dois casos, o volume da glândula aumenta, o que é conhecido como bócio, Esses problemas podem ocorrer em qualquer etapa da vida, e são simples de se diagnosticar. Vamos ver agora o que comer para regular a tireoide. Para regular a tireoide, é importante ter uma alimentação rica em Iodo, selênio e zinco. Nutrientes importantes para o bom funcionamento desta glândula. Os nutrientes e alimentos importantes para regular a tireoide naturalmente, sendo útil tanto em caso de hipotireoidismo, como em caso de hipertireoidismo, são eles. Iodo. Você encontra nos peixes do mar, algas marinhas, camarão e ovo. Zinco. Podemos encontrar nas ostras, carne, sementes de abóbora, feijão, amêndoa, amendoim. Selênio. Encontramos na castanha do Pará, farinha de trigo, pão e ovo. Ômega 3. Você encontra no abacate, óleo de linhaça e peixes ricos em gordura, como salmão, sardinha e atum. Esses nutrientes ajudam na formação dos hormônios da tireoide e na atuação deles no organismo, mantendo o metabolismo equilibrado. Também é importante lembrar que, no Brasil, o sal de cozinha recebe adição de iodo, uma medida utilizada para prevenir problemas de tireoide, como o bócio. Além disso, é importante lembrar que o principal meio de tratamento para doenças na tireoide é o uso de medicamento específico indicados pelo médico para controlar os sintomas. Alimentos que podem desregular a tireoide A soja e seus derivados, como leite e tofu, são os principais alimentos que podem contribuir para desregular a tireoide. No entanto, esse risco é maior apenas para pessoas com histórico familiar de problemas nesta glândula, que não consomem iodo adequadamente, ou que têm uma alimentação rica em carboidratos refinados, como doces, massas, pães e bolos. Além disso, pessoas que já tomam medicamentos para tireoide devem evitar consumir alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, e suplementos de ferro, pois eles podem diminuir o efeito do remédio. Assim, a melhor opção é tomar o medicamento pelo menos duas horas antes ou depois das refeições. Estas informações são da nutricionista Tatiana Zanin, e se você quiser saber mais, o link está na descrição do vídeo. Viva bem, viva com saúde! Deus te abençoe!